Vamos aqui dando sequência, então, e trabalhar as coleções inteligentes para, então, organizar o nosso projeto. Vou clicar aqui em criar coleção inteligente e vou fazer o seguinte, aqui é o nome da coleção inteligente, vou colocar aqui noivas, por exemplo. As fotos, então, da noiva, na verdade. E vou fazer o seguinte, vou criar dentro de um conjunto de coleções, sim, dentro do conjunto de coleções casamento grase. Vou trabalhar aqui, ó, o tema palavra-chave, onde você encontra ele? Encontra ele aqui, ó, e outros metadados, palavra-chave, só marcar, uma vez marcada ele vai manter essa opção para você. Palavra-chave que contém o quê? A palavra, por exemplo, noiva, perfeito. Vou clicar em criar. Automaticamente, ele vai buscar dentro do meu conjunto casamento grase, metadados ou palavras-chave que contém a palavra noiva. Encontrou dois, tá certo? Perfeito, certinho. Foram duas imagens que nós fizemos com o noivo ali. Vamos fazer mais uma coleção inteligente. Então, vou criar outra coleção inteligente, vou chamar de noivo. Perfeito. Dentro aqui do conjunto de coleções casamento grase. Palavra-chave que contém a palavra noivo. E clico em criar. Ele vai, então, também achar duas. Então, eu tenho aqui dentro, ó, duas coleções inteligentes. Uma chamada noiva e outra chamada noiva. Se eu tivesse 100 imagens com este nome noivo, que eu tivesse colocado a palavra-chave noivo nele, ele traria, então, para mim, as 100 imagens. Muito simples, muito tranquilo para trabalhar. Para você apagar um conjunto de coleções, eu só vim com o botão direito e clicar em excluir. Caso você não tenha nomeado, aqui você também tem a opção de renomeado. Nós fizemos outro. Vou clicar aqui, por exemplo. Vamos criar uma outra coleção inteligente com uma palavra que nós ainda não fizemos. Vamos colocar aqui, por exemplo, coleção inteligente festa. Vamos colocar como se fossem fotos da festa. E vou colocar a palavra-chave aqui como festa. Ok. Festa. Perfeito. Criar. Tem uma forma mais fácil. Você tem aqui uma coleção inteligente e não tem ainda, né, nenhuma palavra com metadatos referente aí à festa. O que eu posso fazer é simplesmente clicar aqui onde estão todas as imagens e utilizar esse spray, ou esse pintor aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, puxar então aqui, né, eu quero que ele classifique como para mim. Eu tenho aqui algumas opções, né, para poder trabalhar. Então, vou selecionar esta opção e quero que ele faça através da palavra-chave. Aqui eu tenho outras opções como rótulo, sinalizador, metadatos, entre outros. Eu quero aqui como palavra-chave, qual palavra-chave que eu fiz? Festa. Ok. E vou clicando, então, por exemplo, vamos supor que esta aqui seja da festa. Aqui não tem nenhuma da festa, mas vamos colocar três. Esta aqui também da festa e esta da festa. Perfeito. Ele tem selecionado, então, três imagens aqui que eu estou definindo que são aí o metadados festa. Vou clicar, né, sobre a minha opção festa e percebam que as três que eu havia selecionado estão aqui, então, correspondentes, né, dentro deste conjunto festa. Aqui a noiva e aqui o noivo. Ele colocou para cada uma delas, ó, como vocês podem ver aqui, o metadado festa. Ele colocou igreja também porque eu não havia utilizado ele, mas eu posso aqui apagar sem problemas, não tem problema nenhum. Poderia também criar uma outra, um outro conjunto de, de, uma outra coleção inteligente com uma nova forma aqui também, sem ser utilizando palavras-chave. Nós temos aqui algumas outras opções como data, origem, cor, tá, zóia. Nós podemos aqui, por exemplo, trabalhar, né, com, com, com as cores. São outras opções aqui para poder, então, selecionar, né, alguma, algum conjunto de palavras-chave. Vamos aqui fazer, então, por, por cor, mas eu não vou utilizar aqui a cor em si dos bits, né, e de origem da imagem. Eu vou utilizar a cor do rótulo. Só você clicar aqui em cor do rótulo, é, aqui você tem algumas opções de cores, né, vamos deixar vermelho, por exemplo. Aqui eu vou colocar, então, como se fossem as melhores fotos que eu tenho ali dentro dessa minha coleção. Vou clicar em criar, vou fazer a mesma coisa. Deixo selecionado aqui a minha coleção inteligente melhores e utilizo aqui o meu spray. Eu já estou com ele selecionado, só que eu não vou trabalhar com palavras-chave, sim, vou trabalhar com rótulo. De qual cor? Vermelha. Vou clicar aqui, na verdade, sobre a pasta casamento graça, e aí sim, para aparecer todas, né, e vou fazer o seguinte. Selecionar aqui as melhores, então, são essas três fotos aqui, ó, que é onde eu defini com cor vermelha. Automaticamente, quando, então, eu clicar em melhores, ele já apresenta para mim as melhores fotos ali, né, já dentro daquela seleção. Vou clicar aqui novamente para ele colocar o pincel ali, tá joia? É como se você clicou uma vez, ele tira o pincel do local. É que você guarda ele de novo para que o seu mouse volte ao padrão aí. Então, dividimos, beleza, fotos da festa, melhores fotos, fotos da noiva, fotos do noivo. É isso que fazem aí as coleções. Isso, para uma empresa, para um fotógrafo aí, um freelancer, né, ou para um produtor, isso é muito, muito interessante, porque, de acordo com o que vai aumentando os seus projetos, vai tendo uma necessidade maior de organização aí dos mesmos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.